Estamos chegando, mapa dos concursos agora na Casa Nova, né? Você viu que o site da Folha Dirigida está novinho em Folha, ganhou um tapa no visual, está bonito pra caramba e no final eu volto para falar mais informações, como você pode conhecer esse novo ambiente da Folha Dirigida, esse novo site da Folha Dirigida online. Começando as notícias, tem novidade na área federal, um documento com informações complementares do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2017, prevê a realização de vários concursos federais em todos os poderes. Na Folha Dirigida online, você pode conferir todos os detalhes desse projeto. A previsão é de que seja, enfim, realizado nos concursos mais aguardados do país para a Receita Federal. De acordo com o encaminhamento do governo e concurso, será tanto para a área fiscal quanto para a área de apoio, em cargos de níveis médio e superior, com ganhos de até R$ 16 mil. Continuando o mapa dos concursos, tem informação na região sudeste, a gente vai aqui, olha, para a região sudeste do nosso mapa, a Universidade Federal do Rio de Janeiro reabriu o prazo de inscrição do concurso para 131 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os interessados agora podem se inscrever até o dia 4 de novembro. A presidente da Comissão Executiva de Concursos da UFRJ, a Juliana Feitosa Cândido, explicou que o prazo foi reaberto porque aconteceu um acidente na Universidade no último dia 3. Ela declarou que a Universidade, nesse período, recebeu muitos e-mails solicitando informações por causa desse concurso, né, e por conta do incêndio, não responderam. Por isso, acharam justo reabrir o prazo. A maior parte das vagas é para a área da saúde. Muito justo, né, eu achei muito honesto do pessoal da UFRJ reabrir, né, fazer essa concessão devido a esse acidente. O concurseiro não tem nada a ver com isso, então eles reabriram aí o prazo. Eu achei isso ótimo que outras instituições pensem da mesma forma. Ainda no Rio de Janeiro, a Prefeitura de Belfort Roxo informou que apresentou recurso contra a decisão da Justiça que suspendeu provisoriamente o concurso para mais de 2 mil vagas em várias secretarias. A seleção era para cargos de todos os níveis, com remuneração de até 7 mil reais. A suspensão foi determinada de forma provisória no âmbito de ação popular que pede o cancelamento do concurso. Sob a alegação de que a despesa com o pessoal do município já está acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O concurso atraiu 41.572 inscritos. Vamos ficar de olho! Em São Paulo, a Polícia Militar confirmou a Fundação Vunesp como organizadora do concurso para soldado. A contratação foi por meio de dispensa de licitação publicada no Diário Oficial de quarta-feira. A expectativa agora é de que o edital seja publicado nas próximas semanas. A PM conta com um total de 5.400 vagas para contratações em 2017, já autorizadas pelo governador Geraldo Alckmin. Mas a expectativa é que essa oferta seja dividida em dois editais. O primeiro, que será publicado no fim desse ano, com 2 mil vagas e vencimentos de R$ 2.929. No Centro-Oeste, vamos marcar o Centro-Oeste aqui no nosso mapa, a Polícia Militar, mais um concurso para a PM, dessa vez a PM do DF. Deu mais um passo para a realização do concurso público. No início de outubro, foi publicada a dispensa de licitação para contratar o Iades como organizador. E na última quarta-feira, dia 26, a Polícia Militar divulgou no Diário Oficial do Estado o extrato do contrato. O documento confirma também que o objetivo do processo seletivo é preencher 204 vagas para o quadro de oficiais e capelães. Desse total, 50 são para preenchimento imediato e 150 para formação de cadastro de reserva no cargo de oficial, uma vaga imediata para capelão e três são para cadastro nesse cargo. Também no DF, o Corpo de Bombeiros divulgou o novo cronograma do concurso para 779 vagas em cargos de nível superior. As novas inscrições serão reabertas, serão abertas a partir do dia 4 de novembro e indo até o dia 19 de dezembro. As provas objetivas também foram adiadas para 5 ou 12 de fevereiro, dependendo do cargo. São 159 vagas para o curso de formação de oficiais, sendo 115 para nível superior em qualquer área e 44 para graduados em áreas da saúde. No quadro de praças, são 620 vagas para nível superior em qualquer área. Agora a gente vai para a região nordeste aqui do nosso mapa, já está marcado. A Fundação Universidade Estadual do Ceará divulgou o edital de concurso público com o objetivo de preencher 126 vagas imediatas mais cadastro de reserva. Os cargos englobam os níveis médio, técnico e superior. As lotações serão feitas em Fortaleza e mais seis municípios e as inscrições serão aceitas no período de 3 de novembro a 13 de dezembro pela internet. Os vencimentos podem chegar a R$ 5.265. Na Bahia, a Prefeitura de Senhor do Bonfim, 385 quilômetros de distância da capital. Bota chão nisso! A cidade publicou o edital do concurso para 348 vagas em diversos cargos. Os contratados receberão salários que chegam a até R$ 5.000, com jornadas semanais de 20 ou 40 horas semanais, de acordo com o cargo. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior e serão distribuídos em cargos como agente de trânsito, agente social, analista de sistema, digitador, encanador, enfermeiro, engenheiro, entre outros. As inscrições poderão ser feitas até o dia 6 de novembro de forma presencial ou pela internet. Região Sul, agora do nosso mapa, todas as regiões, olha, com muita informação essa semana. A Polícia Militar, mais uma vez, concurso da Polícia Militar, dessa vez de Santa Catarina, divulgou o edital do processo seletivo para 163 vagas de formação de cadastro de reserva no cargo de auxiliar temporário. As inscrições estão abertas até o dia 10 de novembro, então corra! Os auxiliares irão desenvolver funções para atender as necessidades das centrais de emergências, centrais de videomonitoramento e serviços administrativos. É preciso ter o ensino médio completo e no mínimo 18 anos completos e no máximo de 23 anos incompletos até o último dia de inscrição. As vagas são para diversos municípios. Na região norte, já está marcado aqui no nosso mapa, para encerrar a última região, a Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins interrompeu as inscrições de seu concurso. A expectativa é que o processo seja reiniciado até o dia 4 de novembro, prazo estabelecido por um ato legislativo divulgado pela mesa diretora do órgão. O concurso tem 120 vagas, sendo 26 para cargos de ensino médio, 13 para ensino técnico e 27 para superior, além de 54 vagas de cadastro de reserva. Em breve, a Funrio, que é organizadora do concurso, deve informar o novo prazo. Vamos ficar de olho! Pessoal, você viu que no início eu falei sobre esse novo site da Folha Dirigida, que ficou muito bonito. Pois é, naveguem, tirem suas dúvidas, porque o serviço de atendimento ao consumidor aqui da Folha Dirigida está super preparado para tirar suas dúvidas. E também estamos preparando um tutorial para você não se perder nesse novo mundo da Folha Dirigida. A gente espera que você goste, porque foi feito pensando em você, concurseiro. Semana que vem a gente está de volta com o mapa dos concursos. Segunda-feira agora tem a Corda Concurseiro, comigo, Gustavo Portela, Galo Afinco, e muito mais a gente espera por você. Folha Dirigida.com.br Está tudo novo e lá você tem as informações de sempre. Tudo quentinho, tudo sobre concurso público de todo o país. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri